Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então até aqui na aula que está tudo certo, você já instalou o seu WordPress, perfeito? Então você vai acessar o seu WordPress, fazer login e vai entrar nesta tela aqui, perfeito? Não se preocupe se tiver algumas coisas diferentes aqui da minha tela para a sua tela. O importante é você estar no painel administrativo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente desenvolve uma landing page profissional é escolher o tema, o tema base para o projeto. Isso é muito importante. Se você estiver utilizando o tema incorreto, sua landing page vai ficar com falhas, vai ficar ruim e vai ser uma landing page amadora. Então é muito importante você saber qual é o tema correto. E nesta aula eu vou te ensinar a escolher o tema correto e instalar este tema, perfeito? Então vamos lá. Você vai acessar aqui o menu aparência e vai clicar aqui em temas. Feito isso, a gente está aqui na seção onde tem os temas do nosso site. Por padrão, vai vir esses três temas aqui, perfeito? Não se preocupe com isso. Isso aqui é padrão do WordPress. Depois, no final do curso, eu vou ensinar a deletar isso aqui, porque a gente não vai utilizar. Agora eu vou te mostrar aqui onde procurar o tema correto. Você vai clicar aqui, adicionar novo. Vamos para esta tela, onde vai ser listado milhares de temas para a gente. Isso aqui é importante demais você estar aprendendo. Cada projeto precisa de um tema base diferente. Então o tema que a gente vai trabalhar é o seguinte. A gente vai digitar aqui no canto direito, Page Builder. Desta forma aqui. Digita aí, Page Builder. E vai aparecer diversos temas. O tema que a gente vai utilizar neste curso para criar a landing page profissional é esse tema aqui, Page Build Framework. Então é esse aqui. Você vai clicar em instalar, aguardar alguns segundinhos e nós vamos ativar esse tema para o nosso projeto. Prontinho. Então a gente instalou. É muito importante que você clique aqui agora em ativar. Só assim você vai estar configurando corretamente este tema. Então prontinho. A gente já instalou o tema e ativou o tema, que é esse tema aqui, Page Builder. Então ele tem que ficar aqui com essa barrinha preta dizendo que está instalado. Esses outros temas a gente vai remover depois durante o curso, porque isso aqui só ocupa espaço no seu site. A gente vai deletar depois. Aqui em cima ele vai dar essa mensagem de boas-vindas. Durante o projeto sempre vai aparecer mensagens para você aqui em cima. Você clica aqui nesse X e pronto. A mensagem é apagada. Perfeito? Então é isso. Nesta aula aqui você aprendeu a escolher e instalar o tema correto. Esse tema aqui é o tema correto. Ele é um tema cheio de opções específicas para a gente criar a nossa landing page profissional. Então é isso. Essa aula fica por aqui. Instale corretamente o tema e vamos para a próxima aula. Tchau.